Olha isso, você é louco, cachoeira, bata louco, mano, ó, peraí, eita, pega, que que ele, nossa, mano, corre, corre, eita, ah, moleque, mano, mata isso, toma, recebo que é seu, mano, corre, não, 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 eita, corre, o X, corre, o X está aqui, ó, peraí. Salve, galera, Douglas Pan, a gente estará com mais um vídeo aí para o canal de Destiny, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, se está chegando aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque aí as notificações para não perder nenhum vídeo, hein, mano, a gente está aqui para abrir todos os baús que tem aqui, beleza, a gente vai fazer a link, aqui nesse mapa, na pedreira de bauxita, beleza, tá, eu, mano, o Queen aqui, tamo junto, mano, a gente já vai fazer a eliminação aqui desse zumbi rapidamente, beleza, já veio mais um aqui, ó, mano, vamos fazer a eliminação dele, galera, o negócio é o seguinte, estou montando no meu estúdio aqui, mano, está meio que vazio, então, acredito que deve estar dando algum tipo de eco, comentem aí, beleza, montando o cenário aqui, logo, logo, a gente está fazendo live, mano, comentem aí se vocês, estão esperando as lives aí do canal, hein, vai fazer muitas lives aí, galera, tamo junto, hein, vamos, deixa eu pegar algumas coisinhas aqui para ver se libera o torneio, mano, mesmo assim não ficar em primeiro, vou abrir o torneio aqui só para fazer uma pontuaçãozinha bacana, né, para a gente ganhar os cupons aqui, já vamos fazer a eliminação aqui desse zumbi aqui, ó, sucesso, mano, o negócio é o seguinte, dá para a gente distrair ele, e resetar a posição, mas já vou fazer a eliminação dele rapidamente aqui, beleza, e eu fiz praticamente uma compilação aqui de vídeos, beleza, galera, aqui a gente estava farmando normal lá, mano, eles nem sabiam que eu estava gravando, entendeu, é que eu estou fazendo a dublagem por cima do vídeo, eles nem sabem, aí vão ver o vídeo agora, mano, tipo, eles nem sabiam que eu estava gravando, hein, tamo junto aí, galera, é nóis, mano, sempre estou aí gravando, gravando, às vezes dou um salve, às vezes é uma surpresa assim, hein, vou pegar aqui já, resetou, opa, ele está matando ali, velho, boa impressão minha, tá, vamos lá já fazer a eliminação dele, ó, já era, uma só, é isso mesmo, a adiação já começou aqui, galera, mano, estou uma felizão aqui, velho, vou conseguir fazer live, porque é o negócio seguinte, mano, o problema era a minha internet, mano, agora estou com uma bem melhor aqui, o estúdio, vou ver se eu faço uma facecam aí também, mostrar o rosto aí nas lives, fazer live tweets e tudo mais, hein, mano, nossa, velho, já se inscreva aí, marca as notificações para você não perder as novidades aí, hein, velho, porque isso aqui é só o começo, viu, é só o começo, mano, vixi, Maria, vai ter muita coisa aí, mano, tem muita coisa, você não pode perder nenhuma novidade aqui, mano, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né, velho, que tem dois zumbis ali, aqui, peraí, coloquei uma arma aqui já mais potente, peraí, vamos colocar para a placa, fazer a eliminação desse outro aqui, vamos dar uma olhada no local, que tem já um amarelo ali, vamos pegar esse amarelo, só que é o seguinte, mano, se você bater a primeira pontuação, vai para mim, a pontuação veio para mim, cara, valeu, ele, eu acho que ele ativou o torneio também, é, ele ativou o torneio também, ah, mas aqui é só para, tipo, a gente vai farmar, vamos pegar esse outro zumbi aqui rapidamente, ó, vamos lá, cola, já era, hein, mano, minha arma quebrou, velho, vai no soco mesmo, soco nele, já era, hein, beleza, já tem mais uma outra placa novinha aqui, mano, deixa o tapo aí no joinha, galera, para esse conteúdo aí chegar a mais pessoas, hein, tamo junto, velho, agora já vamos fazer a eliminação aqui desse, já veio o outro junto, opa, eu não, mano, bem facinho, velho, em dupla aqui, mano, é sucesso, vamos dar uma analisada aqui no local, a gente vai limpar o local todo primeiro, depois que eu farma, pegar esse daqui, beleza, já era, Elimination, agora é o seguinte, velho, vamos analisar aqui o local, peraí, e para lá tem mais um baú, mano, a gente vai pegar ele também, é só analisar aqui como é que a gente vai fazer isso, né, dar uma olhada ao redor, tudo, o mais econômico possível, olha, ele já traiu aqui, mano, o zumbi, vamos fazer a eliminação dele, beleza, vamos atrair o outro ali, ó, vamos lá, vamos lá, aí, porrada nele, porrada nele, fraquinho, fraquinho, isso aí não dá nem para o cheiro, hein, vamos lá no próximo, peraí, uma latinha de feijão aqui, muito louca, aquele ali já é, é, mano, aí já é um, é um gosmento, sem boi, ó, mano, o double kill, velho, ali é, é um hit só, vocês viram, né, galera, outro, um hit só aqui também, ó, beleza, olha, nessa arma aqui, ó, dá para você fazer um double kill, beleza, dá, o, o, o dano, o crítico, dá nos dois, entendeu, vocês viram ali que a gente conseguiu fazer a eliminação bem rápido, crítico, vamos já pegar o outro aqui também, fazer a mesma coisa, já para poder quebrar essa caixa aqui, sucesso, é isso, sucesso, beleza, agora vamos pegar lá os itens daquela caixa, né, deixa eu tirar aqui a roupa, excluir alguns itens aqui, vou levar esses itens mesmo, agora vamos fazer aqui, pegar essa caixa, mano, e ver se a gente dá sorte de pegar o filtro, né, precisando aí bastante filtro para poder estar evoluindo lá a loja, mano, o filtro está bem difícil, beleza, vamos ver, vem, 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 filtro, cadê você? é, não veio, mas está bom, deu parafuso, sucata, umas coisas ali, agora vamos fazer a eliminação aqui dos outros zumbis, eita, viu, opa, corre, corre para resetar a posição deles, beleza, ah não, esse gordão aqui veio junto, mano, então é o negócio seguinte, vamos resetar ele, corre aqui para cá, olha a junção, é isso aí, estamos juntos, já vem para cá, sumiu, já era, apurou, vamos voltar lá então, é isso, hein, agora, esse aqui já foi uma só, vamos correr para poder resetar a posição, ele já está aqui embaixo, já, eu vou resetar a posição, fica por aí, senão ele vai te ver, velho, olha lá, sucesso, resetou, peraí, não viu, quer fazer a eliminação desse outro que tem aqui, vamos lá então, vamos lá, já era, opa, ver o gosmeito ali atrapalhando, mano, não tem problema, peraí, vamos lá, vamos ver aqui rapidão, tenta chegar na cota, na cautela, se não der, não tem problema, a gente mata mesmo assim, peraí, é ali, tá, esse aqui é rápido, beleza, ali, vai ter, peraí, tem dois aqui também, vou fazer a eliminação desses dois aqui, matar todos, mano, porrada nele, zumbis aqui, mano, não tem segredo, é muito fraco, mano, se você vem sozinho, você tira muito dano, né, que são batendo ali, os dois juntos, por aí, dupla, é muito melhor, viu, uma dupla, em trio, agora, vamos fazer o seguinte, vamos bater nesse daqui, e correr, fazer a eliminação dele, olha aí, bate e corre, é isso aí, vamos lá, ó, já é, morreu, ó, já eliminei ele logo, é bater, correr, mas ele ficar correndo atrás de nós, tirando o vidro, então já, já fiz a eliminação logo, vamos lá, agora, a matéria do querido, que ficou pra trás, fazer o mesmo esquema, bate e corre, reseta, beleza, resetou, vamos lá de novo, mesma caminhada, tá resetou, agora, vamos ali por trás, vamos fazer, beleza, vamos já fazer a eliminação dele bem rápido, e over, sucesso, agora, vamos ver, o baú ali, pra gente poder, matando esses zumbis aqui, vamos só chamar a atenção deles tudo, para resetar, opa, vamos, corre, fica aí não, mano, ele ficou lá, qualquer fita, vem pra cá, bicho, a gente tem um que não, não resetou a produção, é o gordão, mano, ele já correu, mano, peraí, peraí, vamos lá, já era, aqui não, mano, aqui não, mete o porrito pra cabeça, olha lá, essa aqui vai ser rápida também, olha, daquele esquema, beleza, opa, não tirou o dano todo, peraí, corre, pra resetar, vamos ficar apanhando de pista, né, ele vai ser só uma, só uma, só uma, aqui vai ser na placa mesmo, ele é fácil, esse gordão ali, a gente reseta e faz a mesma coisa, pra não ficar gastando muito na arma também, né, aí, já resetou, sucesso, acabou, iluminei, vamos pegar aqui agora o baú, vamos ver se dá sorte nesse baú aqui, né, mano, pelo menos um filtro, tem que estar vindo, né, nossa, mano, parece que deu o ctrl c, ctrl v, os mesmos itens lá do baú que veio lá embaixo, mas tá bom, vamos voltar agora, olha os itens aí que a gente conseguiu lá, sucesso, a primeira vez, né, primeira farmada, e é o seguinte galera, agora aqui tá, e ó galera aqui mano, tudo junto, vamos lá pra poder ver se a gente consegue aí o filtro de ar mano, peraí que eu vou caçar vocês hein mano, cadê eles, tamo junto hein, ó lá ó, ó o x, mano, onde eles estão hein mano, tá cheio de zumbi velho, tá cheio de zumbi mano, olha isso, você é louco cachoeira, tá louco mano, peraí, eita pega, nossa mano, corre, corre, eita, ah moleque mano, mata isso, toma, receba o que é seu, mano, corre não, não, corre, o x, corre, o x tá aqui ó, peraí, mano, porrete, não pode deixar eles não ó, volta, 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 mano, vamos, já era, peraí, eita, cacetada, que brotão, que aqui mano, olha lá ó, peraí, agora o gosmente, pode deixar esse aqui comigo mano, fica aí, peraí, deixa você ir comigo aí, e vocês matam o outro aí mano, cacetada mano, deve entrar no mapa assim mano, e nós atacamos, já era, eliminado, agora esse outro aqui mano, nossa velho, sinistro, sinistro, já era, nossa, pega mano, caramba, que negócio foi tenso ali hein, agora vamos, fazer aqui, a eliminação dos zumbis que tá no baú, já era, corre mano, corre pra resetar, não fica ali batendo não, vamos ver se agora a gente consegue, pegar um filtro aí né, de ar, rapaz, é difícil pegar esses filtros hein, vamos lá, simbora, olha lá, eita, agora eu tô com a pistola, é, atraiu, matou, já era, vamos resetar de novo, x é moleque doido, tamo junto, já vamos lá de novo, peraí que eu vou meter bala hein, se isso, dá pancada, isso, já era, olha, só correr, só correr, não vou ficar fazendo onda lá não, sucesso, voltaram, resetaram, vamos lá pra matar o restante, mano, vou continuar com a pistola aqui por enquanto, agora vocês, dá o crítico hein, peraí que vamos, o que vocês vão chamar primeiro, aqui ó, olha esse outro aqui ó, dá pra matar ele, ah, os dois são, não, o outro é o gosmento né, peraí que eu vou dar um crítico nele, peraí, não, não atira não, ai caramba, porra, era pra eu ter, acertei o baú, peraí, não, 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 uma só nele, game over, mano, essa arma aqui já era velho, peraí que eu vou te ajudar, poxa, ele não resetou não, a arma quebrou, já era, beleza, agora vamos lá ver o que a gente consegue nesse baú hein, tirar aqui as, as coisas né, pra não, não zoar, beleza, mano, parece que, nossa, os mesmos itens, parece que, rapaz, agora vamos, vamos ver o que tem esse baú aqui, mano, vamos chamar, matar logo esse, não pegou, peraí, vou ter que correr, senão vou morrer aqui velho, peraí, volta, galera tá, precisando de ajuda, tiro, peraí, peraí, ai caramba, ele resetou mano, que lazareto, nossa mano, eu acho que deu tempo de curar ali, senão era game over hein, peraí, opa, mataram todo mundo hein, já era, conseguimos, sucesso hein, volta mais aqui, vamos chamar esses outros zumbis aqui, galera, se assistiu até aqui mano, deixa o like no vídeo, e se inscreve hein, não se esqueça mano, senão o vídeo acaba, e você não se inscreveu no canal, e me deixa o like, não vai ver o próximo hein, ai tem as notificações aí também, olha lá, vamos fazer a eliminação já desse, já era, sucesso hein, agora vamos lá ver o que a gente consegue desse baú, será que agora vem, será que agora vem, sucesso galera, veio o filtro aí, finalmente mano, um filtro de ar aí, muito bom, para a gente poder estar, evoluindo a nossa loja, então missão cumprida, conseguimos aí mano, tamo junto galera, valeu hein mano, e agora que eu vim sozinho galera, para ver se eu conseguia mais um filtro, mas infelizmente não veio, beleza, então se assistiu até aqui mano, deixa um like no vídeo mano, um grande abraço, e fui!